Natanael, que também era conhecido como Bartolomeu, andava muito incomodado com alguns pronunciamentos de Jesus que pareciam depreciar a autoridade das escrituras hebraicas, reconhecida naquela época. E assim sendo, nessa mesma noite, depois do período usual de perguntas e respostas, Natanael levou Jesus para longe dos outros e perguntou, Mestre, poderias confiar em mim a ponto de fazeres com que eu conheça a verdade sobre as escrituras? Eu observo que nos ensina apenas uma parte das escrituras sagradas, a melhor segundo que eu posso notar. E concluo que rejeita os ensinamentos dos rabinos, que afirmam que a palavra da lei são as próprias palavras de Deus, que estavam com Deus no céu antes mesmo dos tempos de Abraão e Moisés. Qual é a verdade sobre as escrituras sagradas? Ao ouvir a pergunta do seu apóstolo desnorteado, Jesus respondeu, Natanael julgaste certo, não considera as escrituras como os rabinos as consideram. E falarei contigo sobre essa questão, sobre a condição de que tu não relate essas coisas aos teus irmãos, pois nem todos estão preparados para receber esse ensinamento. As palavras da lei de Moisés e os ensinamentos das escrituras não existiam antes de Abraão. Apenas em tempos recentes as escrituras foram formadas como agora conhecemos. Embora contenha o melhor dos pensamentos mais elevados e das aspirações do povo judeu, ela também contém muita coisa que está longe de representar o caráter e os ensinamentos do Pai no céu. E é por essa razão que eu devo escolher, dentre os melhores ensinamentos, aquelas verdades que devem ser reunidas para o Evangelho do Reino. Essas escrituras são um trabalho executado por homens, alguns deles homens santos, outros não sendo totalmente. Os ensinamentos desses compêndios representam as divisões e a extensão do esclarecimento dos tempos nos quais tiveram a sua origem. As escrituras contêm muito o que é verdade, muito mesmo. Entretanto, à luz dos vossos ensinamentos atuais, vós podeis entender que estes escritos também contêm bastante coisa que apenas de um modo falso representa o Pai do céu, o Pai de amor, que eu vim revelar a todos os mundos. Natanael, nunca te permita nem por um momento acreditar nos registros daquelas escrituras que te dizem que o Deus do amor comandou aos teus antepassados que prosseguissem na batalha para matar todos os inimigos deles, homens, mulheres e crianças. Alguns registros são as palavras de homens e de homens não muito santos. Essas não são as palavras de Deus. A coisa mais deplorável não é meramente a ideia errônea da perfeição absoluta dos registros das escrituras e da infalibilidade dos seus ensinamentos, mas a interpretação confusa e errada que os escribas e os fariseus em Jerusalém, escravizados à tradição, fazem desses escritos sagrados. Pode ser mais deplorável. E agora eles irão empregar a doutrina de que as escrituras são tão inspiradas quanto as interpretações falaciosas que fazem delas, no seu esforço determinado para resistir a esses novos ensinamentos do Evangelho do Reino. Natanael, nunca esqueças, o Pai não limita a revelação da verdade a nenhuma geração, a nenhum povo. Muitos buscadores honestos da verdade têm sido e continuarão a ser confundidos e desalentados por essas doutrinas de perfeição das escrituras. Hoje não fazemos o registro dos ensinamentos do nosso Evangelho do Reino para que, quando eu estiver partido, não vos torneis rapidamente divididos em vários grupos de defensores da verdade por causa da diversidade das vossas interpretações dos meus ensinamentos. Para esta geração, é melhor que essas verdades sejam vividas, evitando fazer o registro delas por escrito. E o aspecto mais triste de tudo é o fato de que alguns dos instrutores, partidários da santidade desse tradicionalismo, conhecem a verdade. Eles compreendem mais ou menos plenamente as limitações das escrituras, mas eles são covardes, morais e intelectualmente desonestos. Eles sabem da verdade a respeito das escrituras sagradas, mas preferem ocultar do povo esses fatos perturbadores e assim desvirtuam e deturpam as escrituras, fazendo delas um guia cheio de detalhes escravizadores da vida diária e uma autoridade sobre coisas não espirituais, em vez de apelar para os escritos sagrados como um depositário de sabedoria moral, de inspiração, religião e de ensinamento espiritual, vindo dos homens conhecedores de Deus em outras gerações. Natanael estava esclarecido e chocado com o pronunciamento do mestre e ponderou longamente sobre essa conversa nas profundezas de sua alma, mas nada falou a nenhum homem a respeito desse diálogo, não antes da ascensão de Jesus. E mesmo então ele temia contar toda a história da instrução do mestre. A.T.O.S. 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 Legenda Adriana Zanotto